Estou todo a se fuzir. Mute. Hoje cega em país vinte vezes. Olha aí eles. Olha onde é que este gajo está, pá, na baranda da base de T. Meu... Mute, dá a bote nestes gajos. Meu foda-se. Onde é que eles querem ganhar turnês, assim? Ah... Puta que pariu. Entraram, entraram. Bote nestes gajos. Espera. Mata um no meio. E está o teu amigo Sion, Sion, Sion. Na ponta da casa da WP. Não precisa dizer. Que bem cheiraste. Que bem foi? Que bem foi? Depois eu vejo uns torneios. Um gajo não se mostra e ele... Oh, e agora? Que é que se faz? Como é que se joga? Dezessete anos seguidos nesta merda. E está lá outra vez, oh. Jesus... Está com a luz na... 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 na smoke. O meu irmão está sempre a roxar na smoke. Na... 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 Está aqui, caralho. Oh, velho. Oh, velho. Oh, Kiko. Eu? Não és tu. O Kiko estava na vermelha e fugiu. Eu estou a vida a ver. Estou a morrer. Estão os dois no meio. 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 Comido. Como? A conta é que ardua com... Na direita eu abenço. Subiu. Estou bem. Vejue. Vejue. E aí... Eu como é que o Marcos tá a limpar... A puxar meio... Eu não percebo o que é o que és agora... Tá a fazer isso as rondas todas? Pa... Pergunta ao que é que é que é o Lack Carver bem a situação? É isso aí? Caralho... É isso aí... O que é isso? Não brinco não... Sai... Um... 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 Peraí... 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 Por que é que não é meio gajo? Você sabe? Cê é pa vrai... 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 Oh... Cê é pa vrai... Tá logo... E esse gajo na vaso meu... Ai... Olha-me pra isto moço... Acho que eu estava lá... Entrava... Ou anda... Olha-me para esta merda... Olha-me para esta merda... Olha lá... A ver avanços... Ah... Nossa senhora... Posso usar? Boa... Vim tentar matar... Olha lá... Te conheço... É igual... É igual... Vou ficar de baixo para mim... Olha aí... É para o erro da merda... Que nada... Ai me lembro... Mate-me no baixo... Olha lá... Vamos ao lado... Oh 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 Eu quero amigo quando matou Oh Alguém tem flash para equipar ao meio Eu tenho o meio Rápido Oh E para que que eu confio Avança ao meio E flashaste maminha e o gajo não estava cego Oh marinheiro Tóxico Tóxico Oh Flashaste maminha Pessoa asquerosa Tu és um doentinho mental Puta sapo do caralho É muita medo Ui Estás aí marinhas tudo bem puto Vi uma foto de tua toda de novo puto Fiquei com o traboco na mão Mano São 2B 2B ainda povo Apanhou a capa Tem que entrar ai rápido Tá a vir um Tá a volta esquerda marinha Tá a biblia Bem Bem costas marinha com a certeza Vai ao meio Com certeza, ele apanhou...